Porque hoje ele está em torno de se constituir um supermarché de arma de guerra. Navarro está na pista do tráfico internacional de armas. E descobre que um poderoso traficante de drogas está investindo pesado em armamentos de guerra. Mas não tenho decidido fazer o remédio. Navarro, comissário de polícia. Episódio inédito nesta sexta, desde meia da noite, só para quem tem o tijolo. Amém.